Durante o desenvolvimento de games e desenvolvimento até de outros softwares fora dos videogames, muita coisa é reaproveitada. Muita coisa e código é pego, copiado, colado, bibliotecas são reutilizadas e se você for fazer um software mais básico, quase, sei lá, 80% do seu código vai ser um código de outra pessoa já criado. Até porque não faz sentido você inventar a roda, senão você vai levar mais do dobro de tempo para desenvolver algo e mais custo. E se jogos a 60 dólares já são caros hoje, 70, vamos corrigir, imagina num cenário onde não é possível reaproveitar nada dos seus jogos. Imagina o preço que seria esses negocinhos aqui, maluco, não ia ser nem viável na real, né? E óbvio que também 4 anos, 5 anos desenvolvendo o jogo, é meu amigo, 10 anos no mínimo. Jogos reutilizam bibliotecas, reutilizam movimentações, texturas, itens e etc para criar os seus jogos. E é por isso que eu sempre falo que o jogo novo é conteúdo, e não se ele tá parecido com seu antecessor. Isso vem acontecendo recentemente na internet e aparece muito pra mim. Lançamento de Elder Ring, zilhões de pessoas falando que tinha muita coisa reutilizada dos jogos Souls. God of War, então, nem se fala. Muitos chamaram o jogo de DLC simplesmente porque era uma sequência e era parecido com o primeiro jogo. E o mais recente lançamento também, Tales of the Kingdom, a mesma coisa. E, por um lado, eu entendo que sim, jogos estão caros e às vezes a gente quer cada vez coisas mais beirando a perfeição e que justifique mais o gasto de dinheiro possível. Mas isso é algo que acontece desde sempre e é meio que impossível fugir disso, senão as coisas ficariam muito mais caras. E nesse vídeo, então, vamos falar de 7 jogos aí que se lançassem hoje seriam considerados DLC pela galera. Pra vocês verem que desde o início da indústria isso já acontecia. E então, né, antes de mais nada, se quiser participar aí pra ganhar um Play 5, acessa o meu link que tá aí na descrição, deixa seu like e vamos nessa. Mega Man, Mega Man, 1, 2, 3, enfim, dando sequência aí, são todos os jogos literalmente iguais. O mesmo sprite, basicamente, os mesmos movimentos de pulo. A única coisa que muda nesse jogo são as habilidades que você ganha dos chefes e as fases, né? Mas a mecânica de movimentação, pulo, etc, e até alguns inimigos são totalmente iguais de todos os Mega Mans. E só nesse trechinho de vídeo eu mostrei vários jogos do Mega Man, que eu tenho certeza que se você não decorou o jogo, você nem sabe qual é qual aqui. Por que que não lançou Mega Man 2 como uma DLC e depois foi lançando pacotes de expansão como Mega Man 3? Ou seja, a gente, em vez de ter 10 Mega Man, a gente teria 2, 3 com várias expansões, seria muito melhor. E, mesmo tendo conteúdo totalmente novo, fases e chefes novos, eles eram muito parecidos. O que que eu posso fazer? Se você não conhece, você não consegue diferenciar o Mega Man 1 do Mega Man 2, por exemplo. Logo, eles são uma DLC, então não deveria ser lançado. Zelda Ocarina of Time e Majora's Mask. Majora's Mask foi a sequência do aclamadíssimo Ocarina of Time. E o jogo aqui ainda tinha diversos elementos. O link era muito parecido, a movimentação do personagem, o combate. A única diferença era o mapa, as máscarazinhas que a gente tinha. A gente tinha até música que a gente tocava igualzinho no Ocarina of Time. Por que que a gente não teve Ocarina of Time Majora's Mask Edition? Que era, ali pra ser, uma DLC de Ocarina of Time. Combinaria perfeitamente e não deveria ser lançado como um jogo novo. Então, que palhaçada isso daí, né? Recentemente, o criador dos primeiros God of War, falou que o God of War Ragnarok era considerado uma DLC pra ele. Entretanto, eu decidi fazer outro jogo que também pode ser considerado uma DLC. God of War 1 e God of War 2. A movimentação do Kratos era literalmente a mesma, o gráfico era muito parecido, algumas mudanças óbvios nas fases, algumas arminhas que você adquiria, mas o resto do jogo era muito parecido. É mais um daquele clássico jogo que se você colocar lado a lado, você não consegue identificar qual jogo é qual. E, logo vindo do criador do God of War, diz que o Ragnarok é um DLC. Ele deveria considerar os seus primeiros jogos como DLC também. Na verdade, deveria ter God of War 1, God of War 1 expansão, que seria o 2, e aí lançaria o God of War 3, que era pra uma nova geração, né? E eu acho que ficaria perfeito, a gente podia ter tranquilamente só dois God of War aí, o GPSP também junta em um só, e ótimo, porque todos são muito parecidos. Sonic, o nosso querido ouriço aí, também tem diversos jogos que são simplesmente uma DLC. São todos muito parecidos. O Sonic 1 e o Sonic 2, principalmente. Você não vai notar quase que diferença nenhuma. Até alguns mapas são iguais, véi. Como ousam fazer isso? Algumas diferenças e adições do conteúdo do jogo apenas, mas o Sonic ainda corria muito rápido, girava e pulava totalmente da mesma forma. Por que que não modificaram isso e deixaram mais parecido com o Rayman? Pra ficar mais diferente, né? Mesmo que o Rayman não existisse naquela época, seria bacana. Por que que você vai fazer um jogo igual, então? O que que não lançou como DLC? Mesmo que não tivesse DLC naquela época, não interessa. O jogo tá muito igual e não poderia ser vendido como sequência e por preço cheio. Inadmissível, Sonic ser extremamente parecido com o segundo. Gears of War Gears of War é um jogo incrível também, principalmente a sua trilogia. Um dos meus jogos favoritos do 360. Mas, vamos admitir, né? O jogo é muito idêntico ao outro. E daí que a história muda, os mapas são totalmente diferentes. Se você for ver, a movimentação do Marcus, ela é muito igual em todos os jogos. O lançamento de granaditas ali, por exemplo. As arminhas, né? Muito parecidas. Eles adicionaram algumas arminhas ou outras ali. Mas enfrentavam os mesmos inimigos, né? Que eram os locusts. Por que que, assim, não mudou? Por que que continuou tudo a mesma coisa, né? A corrida do personagem, o cover. Todas as animações foram basicamente recicladas. No máximo um polimentozinho ali. Tudo reciclado do primeiro jogo. Então, assim, o Gears of War também. A trilogia de Gears of War, na verdade, poderia ser Gears 1, Gears Expansão 1 e Gears Expansão 2. E aí a gente teria trilogia em um jogo só. Sendo vendido muito mais barato, né? Por mais que esse jogo tenha conteúdo de um jogo novo. Não interessa. É parecido. Deveria ser uma DLC. Yakuza. O Yakuza é legal. O Yakuza são sete jogos, né? Yakuza 0 e Yakuza 7. E que eles se passam no mesmo local. No mesmo mapa. A única diferença é que o mapa, ele... Tem alguns polimentos. Algumas coisinhas que mudam. Mas é literalmente o mesmo trecho. De todos. Eu vou ver a comparação. E eu não tô de meme, não. Porque eu tô falando sério. É exatamente o mesmo. E são jogos incrivelmente bons. A história, as personagens. As paradas que acontecem. O combate dele é muito divertido. A prova real, Heide. Que você ainda pode reutilizar até os mesmos mapas. Que você ainda consegue colocar conteúdo o suficiente. Pro jogo ainda ser bacana pra caramba. Modifica várias coisas conforme vai evoluindo o jogo. Mas o mapa ali tá. É o mesmo. E ainda assim com conteúdo pra ser um jogo novo. Yakuza eu acho que é o melhor exemplo. De que faz isso há séculos. E ninguém ligava pra isso até então. E pra finalizar. Nós temos Crash Bandicoot. Né? Pô. Como assim? A gente tem o jogo que só mudou as fazezinhas. Ele só adicionou fazezinha nova. O Crash é exatamente o mesmo movimento. A mesma mecânica de gameplay total. Os pulos. As animações. Os sonzinhos. É quase tudo idêntico. Os jogos de Crash. E mesmo assim os caras insistiram. Ir lá. E lançar uma sequência desse jogo. Que absurdo né? Mais um caso de um jogo aí. Feito pra pegar dinheiro dos trouxas né? Em vez de fazer uma DLC. Crash 1 e Crash 2. Não. Os caras foram lá. E simplesmente copiam. O jogo só adiciona umas fazezinhas. Deixando o desenvolvimento muito mais fácil do jogo. E ganhando dinheiro fácil aí. Né? Eu acho que deveria. Sei lá. O único que justifica pra mim. É por exemplo. O Crash Racing. E o Crash Bash. Que são jogos que. Um é meio Mario Party. E o outro é corrida. Isso sim é jogo novo. Porque você tem que mudar o gênero. Pra ele não ser uma DLC. Mas um e dois. Inadmissível. Tinha que ser DLC. Bem. Eu não preciso dizer. Que esse vídeo aqui. É bem sarcástico né? E que. A gente tem jogos. Que são parecidos. E vão evoluindo. Principalmente sequências. Que. Não tem problema. Isso é normal. E sempre o que vai importar. É a quantidade de conteúdo novo. Other Ring. Pô. É totalmente diferente. Dark Souls. Mapas. Chefs. Tudo é conteúdo novo. God of War. Mesma coisa. Alguns textos de mapas. São mesmo. Mas eles são. Totalmente modificados. Pra criar um conteúdo novo. E várias outras coisas. São adicionadas. Zelda é a mesma coisa. E vão continuar isso. Com vários outros jogos. Então assim. Não existe essa. De que um jogo é uma DLC. Só consideraria. Talvez DLC. Se. Claro. O jogo. Base. Ali dura. 10 horas. 15 horas. E o cara lança. Uma sequência. Que dura 3. 4 horas. Pô. Beleza. Dá pra gente considerar uma DLC. E aí. Teve uma mutrata. Inclusive. Foi uma reclamação muito. Que aconteceu com Resident Evil 3. Muitos. Ninguém chamou aquilo ali de DLC. Mas muitos reclamaram. Do pouco conteúdo. Que ele entregava. Em relação ao preço. Eu acho que isso. É o mais importante. Que eu tenho. Pelo menos que eu me atendo. E é isso meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.